Gente, a polícia vai investigar uma suposta agressão em um berçário. Olha só essas imagens aí, olha só. A mulher vem, olha a forma. Gente, isso é um bebezinho. O menininho nem sei se andar no ando, ele ia sair engatinhando ali. Depois ela dá o peteleco no maiorzinho, um tapa no pé da orelha. Olha só, novamente, novamente. Olha, gente, a coluninha desse menino tá em formação. Douglas Fernandes chega agora à tela do Cidade Alerta, cara. Não faz isso nem com o filho da gente, não vai dizer isso com o filho dos outros. Tá louco? Quem tinha o dever de cuidar? Douglas, traz essas informações pra gente. Boa noite, meu amigo. Exatamente, viu, Branquinho? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Essas imagens chegaram até o conhecimento do Conselho Tutelar, lá da cidade de Vianópolis, que automaticamente já assunou a polícia civil pra que investigue essa suposta agressão contra essas duas crianças. Mas parece que o caso já é bem mais antigo, viu, Branquinho? Aí nessas imagens a gente mostra, como você até relatou aí, que esse bebê estava preparado ali todo mundo pra poder tirar uma foto, que seria uma comemoração, né, pra relembrar futuramente este momento mágico que seria o Natal, juntamente com os funcionários e as outras crianças desta creche. Nesse momento, a diretora pega a criança que teria desviado a atenção, né, porque tem muitas cores, né, o cenário bastante colorido e ela vai de um jeito bem agressivo posicionar essa criança para que fosse tirada a foto. No segundo momento, essa outra criança que você falou aí, que é um pouquinho maior, deve ter aí uns 4, 5 anos, também se distrai com a roupa da Mamãe Noel, que seria da diretora. E ele faz esse gesto de virar e recebe esse tapa na cabeça. Eu não sei se você observou, Branquinho, que logo em seguida, ele coloca uma das mãozinhas no rosto e depois a segunda mão e parece que ele começa a chorar, eu não sei, de dor ou de vergonha por essa situação. Uma das mães, inclusive, disse que já relatou esse caso anteriormente para o Conselho Tutelar, de que a filha, né, o filho, teria sofrido algum tipo de agressão, porque a criança chegou com alguns hematomas pelo corpo. Vamos ouvir o que ela disse. Eu já tinha dias que eu estava desconfiada, que ela estava sofrendo alguma coisa naquele berçário. Ela estava com trauma de banho, ela não queria tomar banho. Toda vez que eu colocava ela no banheiro, eu tinha dificuldade, que foi até uma coisa que eu relatei com o pessoal do berçário. Falei, ela não está querendo tomar banho. Um certo dia, ela chegou com uma marca no braço, em um braço. Eu fui lá no berçário, conversei. Segundo ela, era marca dos amiguinhos. Tudo bem, comecei a investigar. Inclusive, ela falou que segurou a minha filha com muita força, inclusive ficou roxo os bracinhos, por causa de segurança, que não era para ela cair no banheiro. No outro dia, eu ainda levei minha filha para lá e cheguei de surpresa. Uma funcionária pequena, não é de maior, estava olhando mais ou menos de 15 a 18 crianças sozinha, não tinha outra pessoa. E a minha filha estava na cozinha, trancada, chorando. Segundo, estava de castigo. Eu peguei a minha filha, saí, até então ela nunca mais voltou. Maraquinho, esse caso teria acontecido em abril deste ano. Pelo menos, três mães já procuraram o conselho tutelar, como eu disse, já assinou a polícia civil, que deve ouvir, neste primeiro momento, as mães dessas crianças para colher todo o relato e, posteriormente, procurar a direção desta creche. Nós, inclusive, também tentamos procurar a direção, só que eles falaram que não vão comentar sobre este caso. E também nós vamos conversar daqui a pouco com um profissional da área de psicologia para saber que trauma pode ocorrer numa criança ainda mais, uma criança pequena, uma criança sem formação, com esse tipo de maus tratos. Daqui a pouquinho, nós vamos discutir mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, Douglas, inclusive, quando a profissional estiver aí, pode chamar a gente que a gente volta contigo. Põe a imagem de novo, por favor. Gente do céu! Então, eu quero ouvir da profissional também o que fazer, como identificar quando as lesões não deixam marcas visíveis. Porque, no caso dessa criancinha aí, ele poderia ter machucado a coluna. Olha a forma agressiva, com força. É um bebezinho, gente. Nem andar não anda. Esse menininho deve ter um aninho. Está tudo borrado para não identificar ninguém. Claro, são menores ali. Mas eu vi o vídeo sem o borrado. O rosto desse neném, ele fica aterrorizado. Parece que aquilo ali já aconteceu outra vez. É um negócio muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. Muito obrigado.